Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um quadrado, um square em noque, tá? Esse quadrado, ele pode se transformar em um peixinho, é só colocar um tessel aqui, um olhinho aqui. Pode ser uma pipa ou um balão, tá? E também um assento de copo pra vocês tomarem o seu cafezinho com charme, ok? Então, você quer aprender? Fique aqui comigo e vamos ao vídeo aula de hoje. Vamos lá? Para essa amostra, eu vou usar o fio barroco número 10, é natural, e uma agulha de gancho, equivalente ao número 5 da de crochê, com orifício na ponta. Eu já passei o fio condutor, que nós chamamos de cabo, para segurar os pontos, ok? Então, essa agulha é a agulha de noque. Se você não tem essa agulha, aqui no meu canal, eu tenho um vídeo onde ensino você a adaptar a sua agulha de crochê tradicional, transformando numa agulha de noque. Então, nós vamos fazer o ponto que geralmente faríamos com duas agulhas de tricô, vamos fazer com agulha de gancho, agulha de noque. Vamos dar início fazendo um anel, e vamos fazer uma, duas, três correntes. Vou contar uma, duas, na terceira corrente, insiro a agulha, laço o fio e deixo na agulha. Vou para o próximo ponto, insiro a agulha, laço o fio e deixo na agulha. Três pontos feitos, passamos o fio condutor por dentro, sempre use um fio condutor de outra cor, pra você não pegar o fio por engano, ok? Primeiro ponto de aumento, laçamos o fio e levantamos na agulha, e agora, nesse tracinho que fica embaixo desse ponto, veja que temos um tracinho, inserimos a agulha nele, laçamos o fio e deixamos na agulha. Nós fizemos um aumento, vamos no ponto que está em cima desta base, inserimos a agulha, laçamos o fio e levantamos. Três pontos na agulha, fio para cá, inserimos a agulha no último ponto e só deixamos ele assim preso. Tiramos o fio condutor de baixo e giramos o nosso trabalho. Passamos o fio, passamos o fio novamente. Este fio sempre é pra segurar os pontos, pra substituir a segunda agulha, que seria de tricô. Primeiro ponto, inserimos a agulha nele, laçamos o fio e deixamos na agulha. Veja que na base tem esse tracinho. Inserimos a agulha nesse traço, laçamos o fio e levantamos. Fizemos um aumento. Agora, vamos pegar o ponto, inserimos a agulha nele, laçamos o fio e levantamos. Próximo ponto, inserimos a agulha, laçamos o fio e levantamos. E o último ponto, fio para frente, apenas pegamos ele e deixamos na agulha. Podemos tirar o fio condutor. Giramos o nosso trabalho. Veja que nós começamos com três pontos, nós já temos cinco pontos na agulha, ok? Vamos puxar mais fio aqui e passar o fio condutor por dentro. Novamente, vamos fazer o aumento. Todas as carreiras vão ser desta maneira, tá? Então, inserimos a agulha no primeiro ponto, laçamos o fio e deixamos na agulha. Nesse próximo ponto que tem essa base embaixo, inserimos a agulha nesta base, laçamos o fio e levantamos. Fizemos um aumento. Agora, inserimos a agulha no ponto, laçamos o fio e levantamos. Três pontos na agulha. No próximo ponto, inserimos a agulha, laçamos o fio e levantamos. No próximo, inserimos, laçamos e levantamos. Temos cinco pontos na agulha. Fio para frente, sempre no último ponto, fio para frente. E você pega o último ponto, deixa na agulha e não faz ele. Temos seis pontos na agulha. Giramos e vamos retornando fazendo tudo novamente. Até vocês atingirem a largura necessária. Ou seja, você vai ter que virar o trabalho dessa maneira, porque a largura do trabalho é a altura das carreiras. Então, nós vamos fazendo e você vai medir até que altura você quer o seu quadrado, o seu square, ok? Então, agora é só ir repetindo tudo novamente. Fiz algumas carreiras. Nós temos aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete pontos. Agora, nós vamos começar a fazer a diminuição. Ou seja, ao invés de aumentar, nós vamos diminuir, vamos fazer o trabalho invertido, tá? Então, veja bem como é que faz. Primeiro ponto, a gente levanta. Só que ao invés de fazer um aumento aqui, nós vamos pegar dois pontos juntos e fizemos uma diminuição. Agora, vamos pegar ponto sobre ponto até o final da nossa carreira. Pois é assim que a gente fazia, a gente aumentava um ponto e ia até o final da nossa carreira. Agora, nós diminuímos um ponto e vamos até o final da nossa carreira. Pegando todos os pontos. Peguei no penúltimo o fio para frente e pego o último deixando na agulha. Tiramos o nosso fio. Giramos o nosso trabalho. Se você for contar, temos dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos, ok? Chegamos desse outro lado, ajustamos bem o fio aqui. E levantamos o primeiro ponto e pegamos os dois primeiros pontos na sequência, laçamos o fio e passamos. Fizemos outra diminuição. E agora, vamos até o final da nossa carreira ponto sobre ponto. Se você não é inscrito, se inscreva em meu canal, ative o sininho pra você receber avisos do YouTube quando eu coloco um vídeo novo aqui no meu canal. Pra você não ficar por fora, ficar sempre atualizada, ok? Cheguei aqui no penúltimo ponto, fio para frente e eu pego o último ponto e deixo na agulha. Deixe seu curtir e comente, eu sempre respondo os comentários, tá? Eu já tenho aqui no meu canal, como eu disse anteriormente, um vídeo onde ensino a fazer o outro square, né? Só que é de maneira diferente, tá? Então, giramos o trabalho. Levanto um ponto. E pego os dois próximos pontos juntos. Então, é só no início que a gente pega dois pontos juntos, ok? Que é o trabalho invertido. E agora, ponto sobre ponto. Nós vamos fazer isso até o final, restando apenas os três pontos... No nosso trabalho, como foi no início. Nós começamos com três, não é? Veja bem que, olha, ele já está subindo e essa parte vindo pra cá, não é? Eu vou mostrando porque, às vezes, a pessoa tá fazendo e ela não sabe se está certo. Então, acompanhando como vai ficando o meu trabalho, você vai vendo que tá certo o seu trabalho, ok? Chegamos aqui, temos quatro pontos, levanta um, pega dois, fio para frente e levanta o terceiro. Três pontos na agulha, como foi o início da nossa peça aqui embaixo. Gira o trabalho, e agora, eu vou passar o fio aqui, põe dentro dos três pontos, para podermos arrematar. Puxa o fio e tira daqui de dentro. Agora, é só cortar... E arrematar. Então, ele fica assim, aqui você puxa direitinho, arruma ele, o primeiro ponto é só puxar, e ele ficou um square. Veja desse lado, veja deste, e o acabamento, olha que graça! Agora, formando correntes por todo o nosso trabalho. Se vocês quiserem fazer um assento de copo, eu vou mostrar pra vocês como que ele ficaria bonitinho, sem precisar fazer bico à volta. E com o terceiro, o nosso quadradinho ficou assim. Olha que gracinha! Não é? Espero que tenham gostado, mil beijos no coração de todos, e até o próximo vídeo. Fui!